Salve, salve depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Hoje tem Santos, amistoso aí contra o Kenitra. Tô aqui com o meu mano Ayrton, mito de Curitiba. Conheci ele no Conto Pereira contra o Curitiba no passado. E aí virou um amigão meu, parceiro mesmo. E é a primeira vez dele no Pacaembu. Olha, uma emoção muito grande. Tô feliz aí, agradecer o Santos depressivo, o Guilherme aí pela recepção. E com certeza vai ser um jogo marcante pra minha vida aí. O primeiro acompanhando o Santos fora do estado. Então eu espero que o Santos golee aí pra gente comemorar muitos gols aí. É Santos e Kenitra hoje. Kenitra é o último no Campeonato Marroquino. Se o Santos não ganhar hoje, você vai tomar um salve, hein? Aposto aí numa goleada. Vamos que vamos. Partiu o Pacaembu pra mais uma. Vamos, peixão? We all love each other. Woo! Just running from the top, baby. Oh, man. Yeah, this feels good. Got the windows rolled up. Riding down the boulevard clean. Young boy following his dreams. I've been making big plays. Big plays, big plays. Motherfucker hater if he try to switch ways. We got liquor in the trunk and a little more smoke. Take our minds of being broke. We've been making big plays. Big plays, big plays. Motherfucker hater if he try to switch ways. Big plays, big plays. Partindo aí pro Paca. Primeira vez do Mito Ayrton. Já tava de roupa nova aí. Já tá com manto. Vamos que vamos. Lembrando que se o Santos não ganhar hoje, você vai tomar um salve. Você não vai esquecer nunca mais. Aporredona, hein? Isso aí, ó. Zona Sul. 100% Santos. Mal começou o ano, os manas aqui já querem me embriagar, ó. Mal começou o... Nem começou o Paulistão aí dos caras já querem me embriagar aqui. Saúde, meus parça. Saúde. Pelo Santos. Estamos aqui, já chegamos no Paca. Qual que é a expectativa aí de vocês pro jogo de hoje aí contra o Kenito? Hoje é jogo treino, né? Mas vai ser acho que 5x0. Eu também ia falar isso. Olha o Enzo aí, ó. O Enzo é pé quente. Enzo, quanto vai ser o jogo hoje? Fala pro tio lá. Quanto? Quanto vai ser o jogo? Olha ali, ó. 2x0. 3x0. O Enzo tem 23 jogos. Ele nasceu, tem 7 anos. Ele nunca perdeu. Vila, Canindepa, Kenbu, Morumbi. O Enzo nunca perdeu. Não é hoje que vai perder. Não vai ser pro Lanterna do Campeonato Marroquino que vai perder. Mesmo com o Longuini jogando, não perdeu. Não perdeu. É impossível. É o Santos. É nóis. Segura nóis esse ano. Estão tristes aí com a saída do Valencia, do Paulinho e do Joel? Puta que pariu. Se fizer um pacote com esses três malucos, não dava pra trazer ninguém, velho. Canta alegre para o fogo. Vila Santos é o eterno campeão. É o campeão dos campeões do Santos, querido. O jogo de jogar é de um leão do mar. Somos o nosso campeão. É o campeão pessoal. O meu maior ídolo do Santos que eu vi jogar. Camisa 9 de verdade. Esse é o Camisa 9 de verdade. Capê 51. Quanto vai ser o seu vai ser? 3 a 0 Santos. É isso mesmo. Só aí. Quantos gols seus hoje aí? Quantos gols você vai perder? 2 a 0. Quantos impedimentos? 3. Nenhum. Não, então não é o Cleber Pereira, não. Vai ser 5 a 0. 5 a 0. 5 a 1, hein? 5 a 1. Quanto vai ser, Rob? Hoje, eu acho que um 6 a 0, cara. Aproveita aí e segue o Chaves Santista, página do Rob. Isso aí, segue lá, dá a força lá pra gente. O que você vai perder? Que saudade que eu tava, mano. Que saudade. É o campeão dos campeões, seu torcedor querido. É o antemê. É o antemê. Ole, ole, ole. E não é que veio a torcida do Kenitra, mano. Tá louco, mano. Mais jovem dá nada. Rodrigão, caralho! Rodrigão, porra! Isola, santo! Pelerê! 95, eu não desisto. Toda a taça, se você levanta tudo. E hoje eu estou onde for. Pra te incentivar! Por onde for, vou te ver jogar. O Gida fazendo fone, tá indo primeiro ao mescuroso do fechão do ano. Tudo onde for, vou te ver jogar. Santos, santo, santo, sempre santo. Entram fora do Santão. Canta alegre para o povo. Vota o mundo! É o primeiro campeão! Oh, 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 oh! É o campeão dos campeões Santos, querido! Abracou! Por favor! Por favor! O Pelerê! O Pelerê! O Pelerê! Olha o Bandeirão aqui. Prometeram o cara maior Bandeirão do mundo. Vamos ver se é isso mesmo, hein! Vamos ver se é tudo isso. Vamos ver se é tudo isso. Vamos ver se é isso Bandeirão aqui no Brasil! Aê, vocês estão privilegiados, hein? Aê, Hernani, você quer dar parte? Não sei, não estou. Vou ter falado de bandeirão, logo eu, torcedor do férias. É gol! É gol! Aê, Jovem, 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 Jovem. Até morrer! Nunca critiquei o Rodrigão, mas não tem nem sabe, nunca parou. Então você não é certíssimo. Só a primeira espanada de bola dele. Vitor Bueno! Por terê, por terê, por terê. Que minhas lágrimas e emoção, sua bandeira, o nosso é a história. Que o passado e o perfeição de glória, nasceu, viveu, e o Santos morreu, é o orgulho que ele gostaria. Tocar pra dentro, bateu na defesa! O que foi isso? O que foi isso? Que bicicleta, cara! Caralho, caralho! Ele é o que eu quero, o Santos vai goberar. Valeu na rede é peixe, ele é o que eu quero, o Santos vai goberar. Foi o anão, foi o anão. Anão mito. Caralho, moleque! Que caixa, que caixa foi essa, moleque! Eu te amo, Santos! Campeão, amos somos do S&E! S&S, 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 S&S! S&S! Vem, que eu morro, eu te amo, o Santos! Vamos, 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 S&E! Tiago Ribeiro! Tiago Ribeiro! Tiago Ribeiro! Tiago Ribeiro! Tiago Ribeiro! Muita출 do o passeio, vira o passeio! Gibeiro riu! Gol! Mandar um salve para quebrar o campo comendo lá. Estamos juntos, hein? É nóis, moleque! É depressivo! É nóis! Fazer cobertura aí! Aí sim! Boa, boa! Kenitra, Naja Casablanca! Prazer, irmão! Kenitra! Tu não é trago fraco! Kenitra! Rapaz, eu não tô aqui nem três quatro! Kenitra, Naja Casablanca! Santos! Aí! Rapaziada, fim de papo aí no Pacaembu. Aqui é o Bancato Depressivo. O melhor canal Santista do YouTube! É nóis! Olha essa moral aí! Olha a moral, rapaziada! Mostra aí a imagem só para finalizar o vídeo com chave de ouro. Só para finalizar a noite com chave de ouro. Uma imagem que fala mais que mil palavras. Tétra da Vila! Tétra é realidade! Vladimir Hernandes, o Mattson Colombiano! É o Santos! Caralho! Caralho! Para finalizar, vamos mandar um salve aí. Primeiramente, mandar um salve para o Matheus Falkovski aí. Mano, mandar um salve aí para a minha mãe. Ela acompanha o Santos Depressivo aqui no sábado. Eu já falei para o Gui. Mandar um salve todo especial, do fundo do meu coração, para uma garota chamada Larissa. Pô, você está internado. Esse momento é difícil que você está passando. Espero que Deus te ajude, conforte o coração da sua família. Mandar um salve também aí para Vitória Faustino, do Paraná, Londrina. E um salve para todo mundo aí do grupo Santos Depressivo Oficial. Rapaziada, fortalece demais no rolê. Tamo junto aí. Obrigado por acompanhar mais um vídeo nosso. Tudo pelo Santos! Tchau, tchau. E aí